E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dando continuidade agora aqui no nosso Middle of Honor, vamos que vamos. Começou a ficar complicado, já tem que jogar granada, já tem mais inimigos, né? Então já vai começar, ele começou a já dificultar. Lembrando que se gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações e muito importante, deixem os seus comentários aí também. Poderia compartilhar com seus familiares aí para ajudar no crescimento do canal. Também aceitamos doações para o canal, se quiser. Vai com a arma sem bala, isso aí, boa. Vai sem munição, animal de teta. Eu sei, errei todas, hein? Aí. Eu ouvi um alarme. Vai ativar alarme nenhum, tio. Nem vem. Agora é uma entrada. Bom, é uma entrada, mas... Agora é uma entrada, mas... Agora é uma entrada, mas... Eu não sei se segue para cá, ou se vem para cá, né? Vamos ver os objetivos. Destrói Railgun Greta. O Railgun Greta é o... O canhão lá. Deu uns pontinhos que dá para entrar. Olha aí, o soldado vindo atrás aqui, mano. Bela da trufa, viu? Bela da trufa, viu? Ok, tem que colocar explosivo ali, aqui. Carma lá, que a gente vai descobrir como é que faz. Um soldado atrás aqui, ó. Caramba, soldado. Você me quebra assim, hein? A mira é um pouco lenta, né? Normal. Ok. Rapaz, carinha, detonaram a minha vida, viu? Será que é mais que dois? Deve ser. É. Corre! Eita! Caramba, hein? Conan, seu animal. Não, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Não é difícil, não. Essa fase tá... Tá sossegada. Tem bastante inimigo, mas... Dá pra controlá-los, só tem que sair correndo mais rápido, lá. Tem aquela moscada ali, mano? Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?